E aí pessoal, tudo bem? Boa segunda a todos. Como é que vocês estão? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o homem pisou na lua em 1969, na polo 11? O que vocês acham? Hoje à noite nós vamos falar sobre esse tema aqui no canal Café com Pimenta. Muita gente não acredita, muita gente acredita, enfim. Vamos hoje falar sobre isso às 21 horas. Aqui no canal chamei, para debatermos esse assunto, o Eduardo Sistemático, que tem um bom material sobre isso. Quem estará presente também na live será o Rodrigo Pontes, do canal Verdade Limitada. A live iniciará hoje, dia 11 de setembro, às 21 horas. E contamos com a presença de vocês aí no chat, para participar, fazer perguntas, questionarem. Fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Aí, então, aguardo vocês logo mais à noite para a nossa live, que vai ser bem bacana. Um beijão a todos e até daqui a pouco. Fiquem à vontade.